Olha aí pessoal, a ambulância dando atendimento ali em Catinga do Moura, chegando nesse momento. Deixa eu registrar aqui você que tá conectado, acompanhando o repórter, fala sério. A ambulância trabalha na todo vapor pra atender a comunidade, né? As comunidades é bem assistida assim pela ambulância quando presta o primeiro socorro. E aí eles trazem aqui o atendimento que entra aqui pela sala vermelha, quando é um atendimento de emergência. Tá aqui você que tá acompanhando o repórter, fala sério, nesse momento, nessa manhã ainda de sexta-feira. E aí? Deixa eu falar contigo aí. Como é teu nome, velho? Não esqueceu o nome, velho. Vanzinho. Hã? Vanzinho. Puta merda. Aí, aí, tá chegando da onde mesmo? Catinga do Moura. Catinga do Moura. Essa senhora, ela passou mal e aí o atendimento... Passou em casa e teve que descer de neve para o outro. Esse atendimento é rápido. Rápido, né? É, tá bem. Tá bem, ó, tá bem. Ok, então, valeu. Valeu, valeu. Tudo de bom pra você. Valeu. Olha aí, pessoal, você que tá acompanhando nesse momento, o repórter fala sério. Junto e misturado aí, viu? Então, fica junto com a gente. Se inscreva lá no canal. Tchau.